Há muito trabalho ainda a ser feito, né? E muito recurso vegetal por ter descoberto e recurso que pode ter potencial de uso para o ser humano. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural. Convido você para que possamos juntos ouvir o professor e coordenador do Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal da Universidade Federal do Acre, Marcos Silveira. Vamos falar sobre novas plantas, novos gêneros de famílias de plantas inéditas são encontradas no estado do Acre. Vamos ouvir? Professor, até onde eu pude caminhar e nos livros que eu tive a oportunidade de folhear, para mim já estava completo. Agora tem novas espécies no planeta, professor? Diariamente, na verdade, tem novas espécies para o planeta, espécies novas para a ciência, mas também novas espécies no sentido de novidades para uma localidade ou novidades para um país, como o nosso Brasil, nosso gigante Brasil. E o que significa para um país ou para uma determinada região localizar novas espécies de plantas? Significa que há muito trabalho ainda a ser feito e muito recurso vegetal por ser descoberto e recurso que pode ter potencial de uso para o ser humano. Cada espécie nova é classificada, professor? Cada espécie nova para a ciência, sim, ela é descrita com todos os seus detalhes, porque normalmente ela tem peculiaridades inerentes a ela, só ela tem, mas no caso de registros inéditos para uma localidade, não novo para a ciência, mas registro novo para uma localidade, é feita apenas uma descrição do local de ocorrência e das características da planta. Certo, o senhor pode nos dar uma ideia de uma espécie nova? Uma espécie nova para a ciência, vamos lá. Em janeiro de 2018, nós estávamos trabalhando numa área de proteção ambiental aqui, lá em Rio Branco, chamado Lago do Amapá, e entre quase 500 amostras de plantas coletadas, tinha uma amostra de um maracujá selvagem, cujas características da flor não batiam em nada com a descrição do que a gente já tinha conhecido para o Brasil. Eu fiz um contato com um pesquisador europeu, ele também ficou em dúvida, aí num contato com uma colega nossa, uma recém-doutora especialista em maracujá, ela falou que nós estávamos diante de uma espécie nova de maracujá, para você ter uma ideia. Que coisa! Então, o mês passado, a gente terminou a redação do manuscrito, foi feita a tradução e o manuscrito foi submetido para publicação, nós estamos aguardando o resultado agora. Vai se chamar Passiflora acreana, em homenagem ao Estado. Bom, uma espécie nova de maracujá, pode ser usado como alimento humano? Porque às vezes uma espécie nova não pode. É, às vezes não mesmo, mas nesse caso, ela tem o fruto, esse maracujá, ele tem um fruto muito pequeno, então não tem a polpa suficiente para a gente usar, né? Mas, por exemplo, o maracujá, normalmente utilizado no dia a dia, na culinária, ele é uma espécie melhorada, a partir de uma espécie selvagem. Então, o ser humano, ele pode trabalhar a melhoria genética de espécie selvagem, tornando-a úteis, né? Na nossa alimentação, é bem interessante isso. Com certeza. Eu tenho a formação de uma espécie nova da família do Guaraná. Guaraná, isso. Um ex-aluno meu de graduação, hoje já prestes a defender o doutorado, numa atividade de campo com alunos de biologia, na reserva extrativista Casumbaira Sema, ele é especialista no grupo e estava coletando junto com a gente. E coletou também uma amostra de um maracujá selvagem e, no momento de conferir com a literatura, também não casava com nada de escrito até o momento entre os maracujá, ou entre os Guaranás, né? E, na conversa também, sempre a gente procura os especialistas mais experientes, né? Os sêniors. E, na conversa com esses especialistas mais experientes, também foi indicado que era uma espécie nova de maracujá. Aí ele deu... ou de maracujá, não, desculpa, de Guaraná. Aí ele deu o nome de Paulinha, que é o gênero do Guaraná, em homenagem à reserva extrativista Casumbaense. E virou Paulinha Casumbaense. Hum, interessante. Interessante, é. Agora, já chegaram a descobrir uma espécie nova de uma grande árvore? Ah, bom, tem... a gente tem espécies novas de grande árvore na nossa história da flora do Acre, né? Que tem aí mais de 120 anos. De 1990 pra cá, num convênio com o Jardim Botânico de Nova York, nós tivemos uma fase muito intensa de coletas. E tem uma história interessante de um pesquisador americano, Douglas Daly, que era a nossa contraparte americana no convênio. Ele havia coletado na Bolívia uma amostra de uma árvore tratada vulgarmente como breu. Que produz uma resina cheirosa quando queima, que lembra muito o incenso. Sim. E numa conversa com um dos nossos técnicos, né? O que a gente chama carinhosamente de mateiro, mas na verdade é a parataxonomista. É aquele... aquela pessoa local que conhece muito da planta, mas não tem o estudo, não tem a formação. Aí o Douglas falou, Edilson, eu tô andando aqui numa área que lembra muito as florestas da Bolívia, onde eu coletei uma espécie nova de breu, mas que até o momento eu não consegui descrever, porque eu não tinha amostras suficientes de flor e de fruto. Na hora que ele falou isso, o Edilson falou, poxa vida, atrás do nosso acampamento tem um breu, e pode ser isso daí. E fomos lá, a planta tava em flor, foi coletada, foi descrita, e a planta... O nome da planta foi dado em homenagem ao Edilson, virou da Criode Edilsoni. Que interessante cada nome, hein? Que interessante. Então, são os nomes científicos que a gente usa, e muitas vezes pra homenagear pessoas, lugares, acidentes geográficos, o nome da espécie é conferido, né? Às vezes parece um nome estranho, mas se a gente conhece o significado, fica fácil de entender os nomes científicos, né? Agora, professor, a identificação da espécie pode ser feita só de uma forma ou tem outras variantes? Ah, tem várias formas, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia e da inteligência artificial, tem alguns aplicativos, e basta você fotografar uma planta, um animal, que o aplicativo, baseado no número de observações adicionados pelos usuários, ele rapidinho já indica com precisão ou faz um indicativo muito próximo do que pode ser. Então, esse é o modo mais popular, né? Pros não científicos. Mas na academia, apesar desse tipo de identificação, a gente precisa de uma confirmação de um especialista, precisa de uma coleta botânica, precisa de uma dispecação da flor, pra olhar as características internas, olhar o ovário, o número de óvulos, a posição do ovário, a parte masculina e feminina da flor, tamanho das pétalas. Então, isso a gente não abre mão, não pode abrir mão. Mas esse processo tem sido facilitado, hoje em dia, pela inteligência artificial. Então, sim, a gente pode identificar algumas plantas baseadas na informação mais remota, sem precisar passar pela mão do especialista. Professor Marco Silveira, como é para o senhor descobrir uma nova espécie? Ah, gente, é uma emoção enorme. Eu trabalho há 30 anos com a flora do Acre, e no final de 2009, nós publicamos um catálogo com 4.004 espécies. Cinco anos depois, nós acrescentamos uma quantidade impressionante de plantas, que foram mais 347 espécies, que a gente não tinha registrado ainda no Acre. Então, essa surpresa, esse aumento de quase 10% lá nos vídeos de 1910, e agora as descobertas recentes que nós estamos fazendo em nosso trabalho, indicam que, no caso, nessa região da Amazônia, onde nós temos uma flora que representa um quarto da flora conhecida em toda a Amazônia, é uma emoção enorme, porque a gente vê que é um trabalho que não parou. Como diariamente os pesquisadores vão incluindo novas espécies ou novas ocorrências na nossa lista da flora do Brasil, é muito emocionante a gente poder contribuir com mais um tijolinho, mais uma pedrinha, esse esforço hercúleo, né, de conhecimento de uma biodiversidade, que não tem comparação. O nosso país é muito rico, é muito próspero em termos de produção científica. Então, pra mim, que estou há 30 anos nessa trilha, vamos falar assim, é muito emocionante. cada novidade que surge é um, como meus alunos falam, é um uau, né, é uma interjeição de espanto, assim, é um prazer muito enorme. Perfeito. O senhor falou do trabalho hercúleo, espero que o senhor consiga concluir as 12 tarefas, tá? Legal. Professor, como ter acesso a essa informação, a essa descoberta? Ah, bom, nesse caso, a gente trabalha primeiro com publicação científica, às vezes, a gente inverte um pouco, publica nos meios de comunicação mais populares, mais acessíveis, como eu venho fazendo recentemente. Eu venho quebrando esse paradigma, ao invés de dar a primazia pra academia, eu tô dando a primazia pra essa informação mais popular, buscando a popularização da ciência. Então, tem jornais locais, jornais online, né, temos programas de TV, e, finalmente, os artigos científicos. Então, hoje tá fácil na internet, né, você pode colocar o nome científico, acrescenta o nome da localidade, no caso, Acre, e vai aparecer diversas publicações, diversas notas em jornal, sobre o que a gente vai ter fazendo. Eu, só de conversar com o senhor, já fiquei emocionado, né, desse, por essa, por essas descobertas, deve ser realmente um espetáculo, né? É um espetáculo. Só pra poder acrescentar uma coisinha, além da descoberta, sabe o que acontece também? Tem redescoberta, por exemplo, tem uma planta, que foi coletada em 1934, em uma etapa no Amazonas, e nunca mais foi vista, nunca mais foi fotografada no Brasil. E 83 anos depois, nós encontramos essa planta de novo. Opa! Se isso não bastasse, uma outra planta coletada no Centro-Oeste, em 1828, e conhecida só a partir da descrição dela, que foi feita em 1874, nunca mais foi vista. Há 146 anos, que aconteceu, encontramos também essa planta lá no Acre, alunos de graduação no trabalho de administração científica. Gente! Então, por aí, você vê que emoção que é, como você falou, é emocionante. Agora, essa planta caminha, Ele tava aqui no Centro-Oeste, foi parar no Acre? Eu, hein? É porque o leste, o leste do Acre, tem uma afinidade com as formações mais secas do Brasil. E o noroeste do Estado, tem uma afinidade, parme você, com os Andes. Então, tem muita planta andina, que a gente encontra no noroeste do Estado, e tem muita planta do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, que a gente encontra no leste do Estado, ali na divisa do Brasil, com Olívia e Peru, na fronteira trinacional. O Acre é uma fronteira biológica e biogeográfica, muito interessante pra trabalhar com biodiversidade. Professor, prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela participação aqui, abrilhantando o nosso Brasil rural. Eu agradeço pela oportunidade também. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?